Está na hora de você cuidar de seus filhos como nunca cuidou, para amanhã eles cuidem de você como você jamais imaginou que eles cuidariam. Está na hora de nós fazermos o extraordinário, sensacional, saia desse barco meu filho e vai andar sobre, porque você vai ter história para contar, a respeito de quem? De você mesmo, isso, ah porque a irmã sabe aquele que passa por cima da nota de 100 euros, e o de trás diz, achei, era eu que tinha que achar, aí como é que você conta essa história? Alguém perto de mim, achou 100 euros, hoje eu vejo muita gente, certo? Que na hora de contar suas histórias, diz que elas aconteceram onde? Pertinho dele, é o marido da outra que mudou, é o filho da outra, é o ministério do outro, é o outro que viu, é o outro que sentiu, para com isso, vamos viver nossas próprias histórias, Deus está esperando que você faça o que você nunca, é isso que eu quero usar, ousadia. Pedro saiu do barco? Qual discípio foi atrás dele? Qual discípio foi atrás dele? Pois é. E quem estava no barco, provavelmente estava torcendo para acontecer o que com Pedro? Porque quem não sai do barco, detesta ver gente que sai. Eu imagino, Tiago e João eram sócios de Pedro no barco, o que eles devem ter pensado quando Pedro saiu? Deixa aí, se morrer, a sociedade melhora na porcentagem. Sim, posso falar uma coisa para você, marido, faça o que você nunca fez para essa mulher, você gostaria de ter uma esposa como princesa? A pergunta é muito simples, você é capaz de se transformar num príncipe? A senhora não pensa que eu vou deixar isso barato? Ah, a senhora não pensa. A senhora gostaria que seu marido fosse um príncipe? Pois é, para viver com quem? Com a senhora? Você lembra da história do príncipe que era um sapo? Lembra? Quem beijou? A princesa. Quem se torna príncipe e princesa tem poder para transformar sapos. O que acontece é que nós não estamos mudando, porque estamos esperando o outro mudar. Exatamente, e tem que começar por alguém, e esse alguém quem é? Só eu, é isso aí, eu, ninguém falou, só eu e a dona aqui. Porque quando nós falamos, alguém tem que mudar, alguém tem que mudar, menos? Eu, porque eu já nasci e pronto, e ninguém muda. Um dia, eu estou vendo minha esposa me tratar com um nível, sabe? Mas pensa assim, aquela coisa extraordinária, exponencial. E aí eu estou lá, falei, essa mulher está tão boa. Mas Jesus, louvado seja Deus. E fui conversar com ela. Falei com ela, filho, deixa eu falar uma coisa para você, você sempre foi uma mulher legal. Mas olha, esses últimos tempos você está assim, além, fora do comum, extraordinária. O que foi? Ela começou a chorar. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, não, Cláudio, é que eu estou achando que você vai morrer. Eu falei, vou, não. Não, querida. Não vou morrer, não. Aí eu perguntei a ela, por que é que você está achando que eu vou morrer? Ela falou, Cláudio, nos últimos meses, você melhorou demais o tratamento comigo. Ou seja, eu estava recebendo nada mais, nada menos, o reflexo daquilo que eu estava fazendo. Entendeu? Leve seu relacionamento para o próximo nível. Vai lá, dê um abraço no seu filho. Não interessa a idade do seu filho. Abraça, diga para ele, meu filhinho, minha filhinha, eu te amo. Ela vai falar o quê? Vai morrer. Deixa eu te falar, alguém tem que mudar. Eu gosto de uma história de um camarada, que a casa dele estava bem, bem bagunçada. Bem, assim. Certo? Estava bem estranha. E aí, ele foi procurar um homem de Deus, que recomendaram a ele. Um cara que tinha visões, que orava, que Deus falava. Aí, ele chegou lá e falou, moço, eu queria falar uma coisa para o senhor. Me indicaram aqui o senhor, não sou nem religioso, mas eu estou com a minha família. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Como é que estão as coisas lá em casa? A gente não está se entendendo, estamos discutindo demais, estamos brigando. Então, é assim, olha. Eu tenho um filho de 14 anos, que já foi expulso de três escolas. Pensa num menino de comportamento estranho. Meu garoto do meio é viciado. Fuma os negócios. Um menino. A minha menina mais velha, pensando numa menina, sabe, envolvida com prostituição. Uma menina... Minha esposa. Olha só. Minha esposa parece que tem rodinha no pé, ando o dia inteiro na rua. Uma mulher desleixada. E eu também não estou aqui só para falar mal dos outros, não. Entendeu? Até porque minha sogra mora lá em casa e pensa numa mulher. Olha. E aí eu bebo, bebo mesmo, bebo mesmo. Eu bebo porque eu não aguento isso. Então, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque minha casa... Acabou. O homem orou por ele. E assim que terminou de orar, falou, Deus me deu uma visão. Ele falou, então o senhor fala comigo. Porque eu preciso resolver minha família. Ele falou, eu vou explicar uma coisa que Deus falou comigo. Deus falou comigo que Jesus Cristo, o filho dele, está lá na sua casa disfarçada em uma das pessoas. E vocês estão tratando mal o filho dele. E por causa disso a sua casa está assim. O homem falou, o que o senhor está falando? Um dos integrantes da minha família é nosso senhor Jesus Cristo. Vê se seu endereço é esse mesmo aí nessa visão do senhor. Porque tem alguma coisa de errado. A qualidade das pessoas lá em casa, não cabe Jesus. E o homem falou, olha, não tem. Foi o que Deus falou comigo. Ele foi para casa, no caminho. Ainda tomou mais alguma coisa. E foi para casa. Chegou em casa, reuniu a família e falou, ó. Fui no homem de Deus que falou para mim um negócio muito esquisito. Falou que um de nós aqui é nosso senhor e salvador Jesus Cristo. E nós estamos tratando mal ele. E eu quero que vá falando quem é. Aí não achava ninguém. O garoto dele mais novo falou, gente, pensa bem. Se não foi papai que foi com essa notícia, quem sabe não é ele. Aí a sogra falou, bem capaz. Bem capaz de ser esse cachaceiro. Bem capaz. Aí o filho mais velho falou assim, gente, essa história de Jesus não é uma história antiga? Quem sabe não é vovó. O pai falou, senhor, perdoa esse menino que ele não sabe o que fala. Vê se Jesus... Fica quieto, garoto. Drogado. Começou aquela... Aquela conversa e daqui e dali no final não achou ninguém. Quando a conversa acabou, o filho mais velho procurou o pai e falou, pai, falando sério agora com o senhor, o senhor já pensou se for vovó? E o homem falou assim, eu pensei, meu filho, depois que você falou, porque o pouco que eu conheço de Deus, já ouvi falar que ele faz umas coisas muito estranhas para confundir outras. E eu estou pensando que pode ser sua avó. A partir daquele dia, baseado nisso, ele começou a tratar melhor a sogra. A mulher dele que viu que agora ele tratava melhor, a mãe dela começou a tratar melhor ele também. A sogra que viu que estava recebendo carinho de uma fonte onde só recebia agressividade, começou a gostar do gênero. Os filhos que viram que os pais estavam se acertando e que as coisas estavam se acomodando, começaram a se reposicionar em seus comportamentos. No passar de pouco tempo, aquela família estava totalmente restaurada, porque alguém resolveu mudar a sua postura e aprender a lidar com alguém que entendeu que nessa pessoa Jesus Cristo morava. Quando você olhar para seu marido, não veja seu marido, veja Jesus morando nele. Passe a tratar este homem melhor, porque talvez ele consiga despontar, fazer com que esse poder, esse comportamento venha fluir de dentro dele para consertar a sua família. Mas para a nossa vida mudar, precisa de atitude de um Pedro, de alguém que resolva ser o primeiro a sair do barco, a enfrentar um ambiente estável, a enfrentar a escuridão, a enfrentar a incredulidade dos outros. Mas entende para onde está indo. Pedro disse, se é o Senhor, eu queria lembrar você, Lucas capítulo 5, o primeiro encontro de Jesus com Pedro. O primeiro encontro de Jesus com Pedro. depois cansado também de uma noite frustrante, onde não pegou nada. Pedro ouve de Jesus o seguinte, vamos pescar agora, depois de uma ministração que Jesus havia feito. Pedro disse, Senhor, sob a Tua palavra eu vou lançar minhas redes. É o Senhor que fala, porque eu sei que não tem nada. Eu sou pescador. Eu entendo. Acabei de vir de uma noite que não peguei nada. Só cheguei aqui com minhas redes sujas. Acabei de lavar, e o Senhor manda lançar de novo. Então diga onde eu devo jogá-la. É esse mesmo Pedro, que sabendo disso na primeira experiência, disse lá no final, se o Senhor falar, se o Senhor mandar, eu vou andar sobre as águas. Pois é, Cristo me mandou nessa manhã aqui, dizer para você, que você está autorizado a andar sobre as águas, para viver os milagres que Ele tem para a sua casa, para a sua família. Amém? Mas Ele precisa, sendo o mesmo, que você não seja mais o mesmo. Entende? Ele continua o mesmo, e nós temos que mudar, para levar nossa vida, para um outro estágio, para uma outra dimensão. Posso ouvir? Amém? Amém! Eu quero usar um outro texto, abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, lá no Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 16, eu acho que é isso. Vamos ao 17, 24, para a gente adiantar. repita comigo o 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele com muito medo, e diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. Presta atenção, enquanto Pedro nos inspira, a ter ousadia. Davi vai nos inspirar, a ter coragem. Preste atenção, o texto diz, que há um ambiente de guerra, no vale de Elá, ou de Socorro, não sei como está a sua tradução. E nesse ambiente de guerra, há um soldado muito poderoso, vindo das próprias inimigas, dos filisteus. Certo? E a proposta dele, não é que haja guerra, entre as duas nações, mas que haja um duelo. Onde um soldado de Israel, vai aceitar o convite, para duelar, contra esse soldado filisteu. Golias. Um gigante. E não gigante, simplesmente pelo tamanho, mas pela estrutura de indumentária, de batalha, que ele carregava sobre si. só olhar para um homem, certo? De uma nação inimiga, vindo com aquela couraça, com aquele escudo, com aquele capacete. Aquele homem, na verdade, era a representação de um tanque de guerra. Por isso que todos olhavam para eles, e sentiam medo. Uns conversavam com os outros. Viu? O gigante. Rapaz, o cara é grande. Matador desde garotinho. Ninguém pode lutar com ele. Estavam certo ou errado? Claro que estava certo. Olhou para o cara. O cara é grande. Quase matou a mãe dele, quando nasceu. O cara, extraordinário. Era o goliz. Olha só. E agora, quem é que chega? No Vale de Socorro, puxando um jumentinho. Davi estacionou o jumento. Eu acho isso maravilhoso. O texto diz que uns diziam para os outros. Viram aquele homem que subiu para afrontar? Uns diziam para? Uns diziam para? Só que Davi não estava lá. Então Davi não ouviu ninguém falar com ele, porque ele acabou de chegar. Entendeu? Uns falavam para o outro. Uns falavam para o outro. Uns. Viram, viram, viram. Está difícil. É, o cara é grande. Nossa, grandão. Olha, a espada. O escudo. A lança. Nossa, que medo. Davi está escutando isso? Davi está matando o leão, matando o osso. O menino está arrebentando. Olha só. Então ele chega. Limpim. Porque é isso. Eu queria limpar a sua mente hoje. Eu queria limpar a sua mente dessas palavras negativas. Ah, o ambiente é muito difícil. Ah, a situação é muito desafiadora. Ah, meu Deus. Oh, vida. Oh, céu. Oh, oh. Não, querido. É olhar para o gigante e dizer, Senhor. É grande mesmo. Dependendo da religião, benza a Deus. Isso é legal. Olhar para a situação, não é? Que ela tem tudo para te amedrontar, para te acovar. Davi acabou de chegar. Quando ele chegou, o que aconteceu? O Golias saiu e falou, tem algum homem aí? Ninguém falou nada. Davi acabou de chegar, não sabe de nada. Falou, ah! O irmão dele mais velho falou, cala essa sua boca. Cala essa sua boca. Isso aqui não é ambiente seu. Cadê aquelas ovelhinhas? Você deixou com quem? Seu pretencioso. Vim aqui, eu sou seu irmão mais velho. Você briga com o cara, eu tenho que te defender. Davi falou, calma, que é isso? O que vão dar para quem matar o gigante? Davi, olha, é corajoso, mas não é bobo. Ele quer saber prêmio. Alguém falou, escuta só, quem matar o cara lá, um negoção, olha, casa cafinha do rei, fica rico e não paga imposto. Davi olhou, e falou, vocês não estão em sério. Casa cafinha do rei, fica rico e não paga. Ninguém mata esse gigante, porque esse gigante, na verdade, é a oportunidade de eu mudar de vida. Então, se eu matar, eu fico rico? Caramba. Vira o príncipe, porque casa com a filha do rei, e sai dessa carga tributária? Esse cara não é problema, esse cara é a solução. Você consegue já ir pegando? O problema que você está enfrentando, não é problema, ele é a possibilidade que Deus criou, para você vencer e se promover. Para ir para a próxima vida. É o próximo estilo de vida. Davi falou, eu, eu mato ele. Alguém falou, só juventude, isso não mede consequência, não, isso é droga, pode ver onde é que está aí, dá uma geral nos bolsos dele, que isso está louco. Um garoto querendo falar, que vai enfrentar um, esse menino. Olha só, eu queria que você entendesse, você está em meio a uma adversidade? Está, é isso o seu problema? É. Você pode tomar posse da palavra de Deus, ou arrumar uma chupetinha. É um, um pirulitozinho, chora. Não vai adiantar nada, o problema fica lá do mesmo jeito. Lembra quando o capitão, do navio de Jonas, onde Jonas estava, ele descobriu que Jonas estava lá? Ele descobriu que a tempestade estava vindo por causa de? O Jonas pulou do barco? O que que o capitão fez? Jogou ele, você está esperando o seu problema ir embora sozinho? Vai não menino, pensa em problema, um troço teimoso. Ele não quer sair da sua vida não. Ah, isso aí é cor de Zeca, pagodinho, deixa a vida me levar. Não, 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 nós temos que tomar desse, que, que leve as coisas ruins. Eu olho para Davi, alguém falou, leve esse menino para Saúl, para ver se Saúl autoriza esse massacre. Davi chegou lá, Saúl falou, o que que foi? Davi falou, é que eu vi um gigante lá grandão, e falou que quer um homem para matar ele, duelo, então, ou meu filho sim. Saúl deve ter falado, garoto, eu já estou com tanto problema, meu filho, e é você que toca para me dormir. Ai, meu Deus. Mas vai lá, pelo menos, nós vamos ter um menino, para desafiar, um gigante. Lá foi, Davi, enfrentar o gigante. Uma tiradeira, cinco pedras, eu acho extraordinário. Por que que ele leva cinco? Porque isso dá a ele o direito de errar, gente. Você tem que ter uma reserva na sua sacola de fé. Ah, vai dar tudo certo. E se não der? Você tem que ter o plano B. Plano B não é falta de fé. É só plano B. Se o ar não deu, vamos no B. Outra pedra, e outra pedra. Tem gente que vai, vai dar tudo certo. E se não der? Se não der, morremos. Já era, já foi. Você já viu todo herói, todo herói, lembra do Rambo? Ele tinha uma metralhadora, assim ou não? Mas aqui, na cinta, ele tinha uma? Porque quando? Acabava as balas. A grande questão da história é que nós achamos que às vezes as coisas vão acontecer logo de início. Vá preparado. Davi foi. Eu acho isso sensacional. Com medo do gigante, sim ou não? Sim ou não? Claro. Olhou para o gigante, mas ele pensou na filha do rei. Caralho. Aquela menina, poxa, só tem que viver eu, só isso. Só isso, é só isso. É. Outra coisa, ovelhinha nunca mais. É. Agora eu vou ser o dono da ovelha. Isso aí. Isso aí, imposto. O que é isso? Agora nada de imposto, pagar mais nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando ele chega, está todo mundo olhando. O gigante e o menino. O gigante e o menino. O gigante e o menino. Perguntinha simples. Os irmãos de Davi achavam que ele ia ganhar? Não. O exército de Israel achava que ele ia ganhar? Não. Saúl achava que ele ia ganhar? Não. Golias achava que Davi ia ganhar? Não. E os filisteus? Não. Ninguém. Só Deus olhando lá de cima. Eu não sei nem se Deus estava concordando muito com isso. Porque segundo alguns historiadores, Davi sabia que foi ungido para o Samuel para ser e não para matar o gigante. Então eu imagino Deus olhando. Vai encarar o gigante. Nem autorizei. Porque Davi não perguntou a Deus em oração se era para matar o gigante. Ele falou que ia quando ele viu os prêmios. Só que o extraordinário é o que Davi diz. Quando ele vai enfrentar o gigante, ele diz assim, você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais. Mas eu vou contra você em nome. Pensa Deus escutando isso ainda que já soubesse. Vamos imaginar aqui uma figura ilustrativa. o anjo falando com Deus. Senhor, o senhor viu em nome de quem ele vai? E ele falou que vai em nome do senhor. E o senhor do Zezeta é o senhor. O que Deus deve ter falado? Golias morreu. Se esse camarada vai enfrentar o inimigo em meu, o inimigo já caiu. Você está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Agora, isso é maneiro. Todo mundo torcendo. Conta, Davi. Até o soldado de Israel não queria que ele matasse não, porque era uma vergonha. Aquele menino matar gigante. E aí está lá. Davi falou, vou dar uma pedrada na cabeça desse cara. Ô gente, isso para mim inspira a sua juventude. porque quando é que a gente resolvia coisa na pedrada? O maior vinha te bater, o que você fazia? Vem. Vem agora, vem. O cachorro vinha te pegar, você fazia o quê? Pegava na pedra. Escute isso. Você pode rir. Não tem problema. Isso faz parte do meu ministério. Você não pode perder a mensagem. Suas batalhas só serão vencidas se Deus estiver à frente dela. É com ousadia fazendo o que ninguém faz. Que você vai chegar onde ninguém chegou. Não queira o posto dos outros. Queira o local que Deus tem para você. Quando eu olho para esse momento, o que eu vejo? Eu vejo um menino no ambiente de incredulir, mas um menino que tem uma história com Deus. Foi isso que ele disse para Saúl. Eu matei leão e eu matei urso. Eu tenho experiências com Deus em um ambiente onde ninguém é capaz de enxergar. E é no anonimato que nós aprendemos que Deus vai nos dar oportunidades extraordinárias. Entendeu? Às vezes queremos ser ovacionados, vistos, reconhecidos, mas aprendam uma coisa. É na intimidade, é no secreto, é na oração da madrugada. Entendeu? É naquelas coisas particulares que a nossa fé vai se fundamentando. Que vai se estabilizando. É isso. Davi chega agora em um ambiente de notoriedade, é verdade, mas trazendo consigo uma bagagem do escondido. É ou não é? Da experiência entre ele e Deus. E ele mata o gigante. A pedrada atinge exatamente, certo? A fronte do gigante e ele cai. Ele morreu? O gigante? Não. Davi pega a espada do gigante. Isso também é uma boa lição. E corta a cabeça do gigante. Posso te dar um exemplo que pode parecer estranho. Você já viu alguém na rua sem dente? Já viu alguém na rua sem braço? Já viu alguém na rua sem cabelo? Já viu alguém na rua sem cabeça? Não. Porque quem corta a cabeça resolve o problema de uma vez por todas. pare de dar paliativo para o seu problema. Entre nele para vencer de uma vez por todas. Corte a cabeça desse problema. Estipe este mal de uma vez por todas. Davi agora entra no arraial com a cabeça de Golias nas mãos. E sabe o que é mais interessante? Ele casou com a filha do rei? Não. Saúl não deu Merabe para ele. Deu para outro indivíduo. Saúl fez Davi ficar rico? Não. Porque quando Davi vai se casar com Mical Davi diz que não tem como ser genro do rei porque não tem recursos para pagar o dote. E provavelmente a casa de Gessé ou seja de Davi continuou pagando impostos. Porque Davi enfrentou o gigante matou o gigante e Saúl não cumpriu o que havia dito. Mas Davi foi enfrentar o gigante em nome de Saúl? Com a armadura de Saúl? Não. Enfrentou o gigante em nome do? Isso. Com as armas que Deus lhe deu para que ele fosse habilidoso. Pergunto eu para você agora a contragosto de Saúl Davi se casou com uma filha dele? Sim. Com Mical e não por por um prêmio mas por amor porque a Bíblia diz que Mical amava Davi. Segundo Davi ficou rico? Sim. Um dos homens mais milionários da época dele. É só olhar na quantidade de recursos que ele deixou para seu filho Salomão construir o templo. Terceiro Davi parou de pagar imposto? Sim. Porque agora ele é o monarca ele é o chefe. Preste atenção Davi entra numa batalha em nome do Senhor e vence. Um homem tenta sabotar e impedir que ele tenha todos os prêmios e todos os recursos mas os céus se movem a favor de Davi e aquilo que o homem tentou fazer contra ele não conseguiu porque era Deus que estava no controle. Tenha coragem de enfrentar seus inimigos de enfrentar seus obstáculos ok? É isso eu quero motivar enquanto Pedro ele me inspira a ser alguém que tem ousadia Davi me inspira a ser alguém que tem coragem agora abra aí já estou terminando Juízes 6 verso 11 rapidinho Juízes 6 11 então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás o Abiresita e Gideão seu filho estava malhando trigo no no malhando o malhando o no olhe para mim agora porque eu preciso terminar com você aqui primeiro você sabe o que é um lagar? sim um tanque para beneficiamento de uvas onde as uvas eram pisadas certo você sabe que para se malhar um trigo precisava de ter uma eira um campo aberto mais ou menos como local de secar café onde jogava o trigo passava algo em cima e depois se recolhia o texto diz que Gideão está malhando o trigo num lagar não era um ambiente adequado para se malhar o trigo porém ele não pode fazer isso em campo aberto porque há um problema com os midianitas pergunto eu para você para Davi malhar o trigo ele precisava de uma eira sim ou não? para Gideão malhar o trigo ele precisava de uma eira sim ou não? sim ou não? mas ele tinha? ele precisava? mas ele tinha? o que ele tinha era um o lagar era apertado era inapropriado era desconfortável mas era o que ele? sabe o que isso representa? que Davi que Gideão precisava de algo que fosse o seu ideal mas na verdade o que ele tinha no momento era a sua realidade eu preciso encarar a minha realidade para alcançar meu ideal se eu não tiver forças se eu não tiver ousadia para encarar a minha realidade eu nunca vou para o meu ideal qual é a minha realidade financeira hoje? qual é a minha realidade de saúde hoje? qual é a minha realidade espiritual hoje? qual é a minha realidade? o que eu estou enfrentando hoje? isso é minha realidade quando eu olho para este homem eu olho alguém que é capaz de enfrentar a sua realidade para alcançar o seu ideal hoje pessoas mediante as suas realidades elas se embotam elas se comportam de forma ruim ah já que eu não tenho querido vou falar uma coisa para você o primeiro carro que eu tive na minha vida foi uma brasiliazinha velha ela esquentava a bobina eu tinha que andar com um litro d'água e com um pano molhado porque aí eu amarrava o pano molhado na bobina e ela andava depois troquei por um voyage não sei se eu estou falando dos carros aqui talvez você não lembre mas era um carro melhorzinho um pouquinho mas eu comprei ele de noite quando estava chovendo o cara me enganou e aí eu troquei por outro carro que se apaixonou por reboque uma vez ele parou eu indo do Rio para São Paulo e eu mandei rebocar levar para uma oficina e quando ele desceu do reboque que o mecânico ligou ele pegou e aí o mecânico olhou para mim e falou mas o que ele tem senhor eu falei vontade de andar de reboque eu só quero que você entenda que às vezes vai fazer parte você vai ter momentos e coisas na sua vida que não são seus ide mas são suas e você precisa trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal e aí e aí Obrigado.